Música Começou nesta segunda-feira, 8 de agosto, a 12ª semana de estudos pedagógicos do Unifeg, a qual ocorre em parceria com o Instituto Cultural Elia José. A iniciativa, que se estenderá até esta sexta-feira, será composta por várias atividades que vão desde palestras até atividades práticas relacionadas à área da ciência em questão. A abertura aconteceu na Capela São José, que fica no interior do centro universitário, tendo a comunidade acadêmica aproveitada a ocasião para aprimorar seus conhecimentos. Essa 11ª semana é uma parceria com o Instituto Cultural Elia José. Já há quatro anos fazemos essa parceria e que na quinta e na sexta-feira nós teremos atividades comuns, o Instituto e o curso de pedagogia, oficinas pedagógicas, inauguração da brinquedoteca, que tem o nome de O Baú de Pitu, homenageando o professor Elias. Olha, o nosso tema de hoje é exatamente ensinando com prazer a neurociência entra em ação. Os nossos trabalhos de pesquisa têm demonstrado que o professor é um profissional que apresenta uma baixa autoestima e isso traz prejuízos para a saúde do professor e do educando, ou seja, o aluno. Então é importante que na nossa fala de hoje à noite nós esclareçamos aos alunos que estão presentes e aos profissionais como é importante ele trabalhar com prazer e como isso afeta o seu sistema nervoso positivamente. Conforme a programação, a Semana da Pedagogia Unifeg destacará para esta terça-feira, 9 de agosto, a partir das 19h30, a inauguração da brinquedoteca O Baú de Pitu e oficinas específicas. Já para amanhã, no mesmo horário, no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, Unifeg e Instituto Elia José abrirão oficialmente a Semana Elia José 2016. No local, haverá apresentação da peça As Curtições de Pitu, com a participação dos alunos do terceiro período da Pedagogia Unifeg e direção da professora Lúcia Donizete Modesto, além da teatróloga Vanessa Marques. Neste dia, também no teatro, haverá ainda a palestra Cinco Passagens pela Poesia de Elia José, do Mestre ao Aprendiz, por parte da professora Elisabeth Brokman de Faria. De volta ao auditório da Faculdade Guaxupeana, na quinta-feira, às 19h30, o palestrante será o professor Sérgio Vaz, com o Poesias de Ruas. E, na última noite, também no auditório, será realizada a palestra Literatura para Crianças e Jovens, Texto e Intertexto, com a educadora Rosana Rios. Na ocasião, será exibida novamente as Curtições de Pitu. Acesse www.unifeg.edu.br e veja outros artigos a respeito das escolas da Fundação Educacional Guaxupé. Com imagens e entrevistas de Wade Carneiro, Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé. Acesse www.unifeg.edu.br e veja actress www.unifeg.edu.br e veja parchisa www.unifeg.edu.br e veja atrás O que é a hatingmental Guaxupé. Ajudar com seu amigo pole E着 fogza é ver e acabando da vida Ajudar com seu amigo E animales Com a teoria Ajudar com você Comera